Olá pessoal, hoje eu vou iniciar mais um vlog aqui com vocês, vlog de rotina, né? Bom, eu acordo como todos os dias com criança aqui pedindo celular, né? Oi! Não é eu? Não, imagina, né? Ele não. Todo dia já acorda a gente pedindo celular. O bom dia deles é mãe, posso mexer no celular, né? A Maia tá aqui, ó. Mas é porque ela foi intrusa aqui e pulou aqui, ela não dormiu com a gente não. Ela tá dormindo direitinho ali na caminha dela, ó. A caminha dela tá ali, o Marcos colocou esse cobertorzinho velho aqui pra ela. Na caminha vai ficar mais quentinho, né? Só que ela não quis. Ela não gostou, não. Ai, deixa eu ver o que ela tirou. Então é isso. Despertando aqui, né? O Davi tá ali, diz que tem um monte de barata ali na escada. Eu acho que alguém deve ter jogado veneno, né? Porque apareceu um monte de barata aqui. Aqui eu nunca, aliás, uma vez só que o Marcos falou que o meu gato trouxe uma barata lá de fora aqui pra dentro de casa, né? Pra dentro do apartamento. Mas eu até hoje nunca vi uma barata, graças a Deus, que eu tenho temor, terror de barata. E parece que tá cheio de barata ali fora. Eu vou pedir pro Marcos pegar e jogar fora. Barata morta, né, gente? Desculpa, eu gocejando. Então, aí tem as baratas mortas ali. Provavelmente alguém deve ter jogado veneno. Rato eu já vi, já, umas duas vezes aqui fora. Porque tem um tipo de um ralo ali, né? Então, aí aparece rato ali. E como vocês veem, a gente tá de cama, né? Com cama agora. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa eu despertar e levantar. Vou mostrar que a gente comprou a cama, né? Compramos uma box baú. E o colchão também. A gente optou pela cama ao invés do guarda-roupa, né? Que eu falei que seria mais... Eu disse que provavelmente a gente compraria primeiro o nosso guarda-roupa, né? A gente comprou já o guarda-roupa das crianças. Faltava comprar o nosso guarda-roupa, né? E a nossa cama. Mas tava ruim dormir no chão. Então, eu falei, não. Acho que vai ficar mais interessante a gente comprar a cama mesmo. Usa a parte baú pra guardar tudo. E tá tudo aqui. Roupa, cobertor, tudo aqui embaixo. E até a gente comprar, né? O guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. E o que foi? Ela consegue subir? Consegue subir. Mas, às vezes, com uma dificuldade. Olha a bagunça que tá aqui. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade pra subir dali pra cá e ela não sobe. Então, por isso que ela tá... Ela se aceitou um pouquinho mais ali na caminha dela, né? No colchãozinho dela. Eu fiz aqui, gente, um meio... Coloquei esse espelho meu grande aqui pra tentar usar aqui como... Como minha penteadeira, né? Eu pensei em colocar aqui uma penteadeira, mas eu não sei se vai dar certo. A gente ainda tá pensando o que que vai fazer. Porque tem esse espaço. Ficamos assim, né? Deixa eu acordar. E é isso aí. Vou fazer... Danoninho. Eu não. Por que eu vou gravar você? Vai, vai, vai lá com seu pai. Vai lá com seu pai. Vamos. Ajeita essa cama aí pra mais perto. Onde? Com seu pai? Ué, seu pai já tá saindo? Não sei por que você deixou isso aqui. Deixa eu ir lá. Ai, gente, hoje eu acho que eu não vou deixar a minha cozinha pra vocês. Meu Deus. Tá sério. Olha o tanto de louça que temos aqui. Ontem eu fiz receitas aqui, fiz bolinho, fiz um monte de coisa. Ficou louça lavada aqui, né? Pra guardar aí. Essa pia eu não aguento mais essa pia. Sério, gente. Qualquer coisinha ela tá assim, ó. Às vezes nem muita louça, mas rapidinho ela tá lotada de louça. Então eu vou organizar essa pia já. Que o Marcos foi... Então o Marcos foi ali. Meu Deus, o Davi derrubou terra de plantar aqui, Jesus. Então eu vou... O Marcos fez... Fez linguiça à noite. Sujou mais panela. Então. O Marcos foi ali, né? Comprar pão. É... Comprar pão, comprar algumas coisas. E eu falei pra ele comprar coisas... Eu faço receita o tempo todo, né, gente? Então a minha pia vai viver cheia de louça. Não sei se eu ficar... A não ser que eu fique lavando toda hora. E não é sempre que eu tô com a louça toda hora. Eu falo, eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito mesmo. Mas... Lava a louça toda hora ainda não é meu forte, né? Eu deixo pra lavar a louça quando eu vou começar a cozinhar. Aí eu lavo a louça. Aí eu começo a cozinhar. E aí a louça fica, né? Eu lavo isso. Mas é isso, né, gente? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus erros, suas atitudes que ainda precisam acertar. E eu preciso me organizar nesse louça. Louça é um negócio que quando eu vejo, tá assim, ó. E... Bom. Pra esse mês agora, a gente ia comprar o nosso guarda-roupa, né? Como eu falei pra vocês, nós compramos a cama, né? No lugar do guarda-roupa. A cama baú. E tacamos tudo lá dentro, né? Aí a gente ia deixar pra comprar esse mês agora, né? O guarda-roupa. Porque a gente tá comprando uma coisa a cada mês. Então a gente ia comprar esse mês agora o guarda-roupa. Porém, eu não aguento mais essa pia aqui. Porque uma que ela tá bem estragada, né? Eu já mostrei pra vocês nos vlogs de quando a gente veio aqui pra casa, tal. Quando a gente veio visitar a casa também. Então eu mostrei pra vocês a situação que tá esse armadinho aqui da cozinha aqui, né? Essa pia. Então essa pia aqui, ela é 1,20m. Então ela é pequena, né? E aí, pra mim, ela é mais pequena ainda. Porque como eu falei pra vocês, eu tô sempre cozinhando. Então qualquer coisinha, eu tô sempre fazendo coisas que vão ao forno. Por exemplo, eu tenho aqui duas formas de pizza. Que eu fiz pizza, né? Então aí, ou eu lavo toda hora, ou quase nada. Tu mutua tudo, né? Então é isso que tem acontecido aqui em casa. Então eu falei pro meu marido. Eu falei, eu não aguento mais essa pia pequena. A gente vai comprar uma pia 1,50m. O fogão vai ficar uns 5cm pra fora, assim, dessa limitação aqui da cozinha, dessa porta aqui. Mas eu não aguento mais essa pia pequena. 1,20m era, eu achei ela muito pequena. Qualquer coisinha tá assim, tumultuada de louça, né? Então eu não quero mais isso. E pra esse mês a gente vai ver mesmo a pia e o gabinete da cozinha. Eu estava sem tripé. Ô, Fernanda, a toalha é no chão. Você seca, meu amor. Ah, corre e seca, por favor. Corre, Fernanda. Eu fiquei sem tripé esses dias. Eita, bem, que sol. Andou tão frio esses dias. Eu tô com roupa aqui, ó. Eu vou levar lá. Primeiro, eu deixo o varal dos meninos aqui. E aí eu levo lá pro sol, né? E eu vou levar. Tem mais roupa também pra... Pra pôr no varalzinho. Então, eu andei sem tripé, né? Como eu estava falando. Eu andei sem tripé. E aí ficou ruim também pra gravar vlogs e tal. Aí eu acabei não gravando. Eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, como é que está. Acabei de acordar, então ignorem a cama que está desse jeito. Mas vamos lá. A gente colocou ali a cabeceira, né? Que eu já falei pra vocês que a gente comprou antes de comprar a cama. A gente já tinha comprado a cabeceira, que eu achei a coisa mais linda, né? Na internet e tal. E a parte que tá quebrada, nem dá pra ver que quebrou. Mas a gente ainda não colocou aquela parte que ela prende, né? Embaixo do box. Mas eu vou colocar depois. Eu vou tirar esse lençol, que eu nunca vi um lençol pra cair tanto na cama, né? No colchão. E aqui é o meu colchão. Vou arrumar aqui a cama daqui a pouco. A gente comprou esse... Como que é o nome? Esse puff baú aqui, ó. Pra guardar livros, essas coisas, né? Tipo, coisas que a gente não tinha muito onde guardar. Tá aqui. Meu violão tá aqui. Aqui tá o negócio da manhã. Isso aqui é um cobertor velho. Eu deixei aqui pra ela. E coloquei também um ali embaixo, né? Pra ficar quentinho. Mas ela tira. Ela não gosta. Compramos também mais puffs. Na verdade, eu quero comprar cinco puffs. A gente comprou três. Esse aqui eu vou guardar, arrumar, né? Guardar aqui no baú. A gente comprou três puffs. Mas eu quero comprar cinco. Porque eu quero colocar no painel que eu quero comprar lá pra sala. Mas aí é mais pra frente e tal, né? Se esse nada do Marco não sei o que tá aqui. Ele nem usa. Já vai pro lixo. Aqui, ó. Um monte de máscara, né? Mas eu basicamente só uso essa. Essa daqui tem que arrumar. Porque ela tá bem larga pra mim. Ah, e é isso aí, né? Os meninos eu dei uma apertada também. Que não tava muito legal. Tá aqui. As meninas quase não tão saindo também. Raramente o Davi saiu agora com marcas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei, gente, mais três desse tapetinho aqui. Que eu falei pra vocês. Que eu comprei ele pra cozinha, né? E é pra cozinha. Eu vou estender os outros ali. É porque a gente colocou um tempo aqui. Porque a Maia fica querendo deitar com a gente. A gente deixou esse tapete aqui pra ela deitar, né? No chão. Ao invés de ficar deitando com a gente no sofá. A casa acordou desse jeito, né? Como vocês veem. Esse aqui foi o senhor Davi. Que agora cedo resolveu que queria plantar maçã. Deixa ele plantar. Plantou uns três carocinhos de maçã aqui. Né, Maia? Deixa eu ver, meu Deus. Olha, gente. As baratas. Então, sai daqui, ó. Os ratos que eu falei pra vocês. Ali tá minhas plantaçõezinhas, mas eu acho que não tá dando muito certo, não. Ó, uma barata aqui, outra ali, outra lá em cima. Meu Deus. Alguém deve ter jogado veneno. Meu medo é de ter vindo barata pra cá, pra casa. Vem, Maia. Vem. Maia. Vamos. Vem pra cá. Vem pra cá. Venha. Venha. Eu vou cuidar aqui da Maia. Porque senão, daqui a pouco ela tá preenha. Tava vindo um cachorro aqui. Oi, amor da mãe. Oi, filha. Bom dia. Gente, alguém questionou. Ah, porque a minha garota tá com fome. Não, gente. Ela não fica com fome. É que toda vez que ela me vê é assim. Né, amor? Mas eu fico assim atrás da minha mãe. Pra minha mãe me dar ração. Mas não é porque eu tô morrendo de fome, não. Não é porque eu tô morrendo de fome. É porque eu gosto de chamar minha mãe. Às vezes ela tá com a ração ali. Quando eu chego aqui, ela começa. Não, não. Olha que ela tá morrendo de fome, gente. Eu não morro. Né, filha? Ó. Né, amor? Mas ela fica aqui. Atrás da mãe, seu amor da mãe. Não é que ela tá morrendo de fome, não, tá? Eu vou... E hoje eu vou... Deixa eu ver, gente. Eu vou cuidar aqui das coisas aqui. Qualquer coisa eu já vou mostrando pra vocês. Como é que vai estar a casa. Como é que vai estar as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas, olha. Essa louça aqui é a louça que tinha pra lavar quase toda. Já tá ali, ó. Pra vocês verem que não era muita louça. Era pouquinha louça. Isso aqui é umas caixas de leite que eu vou jogar fora. Então, ó. Era pouquinha louça. Tem aqui mais umas duas panelas, né? Tem aqui um feijão aqui que eu vou fazer daqui a pouco. Então, assim. Não era muita louça. A louça lavada tava aqui. Então, o problema dessa pia é que ela é pequena. Qualquer coisa fica parecendo, né? Um mundo de louças. É... Eu vou tomar café aqui agora. Olha pra vocês verem aqui o... O coador que eu comprei aqui pro Marcos, né? A gente comprou esses dias na feira. Porque aí faz de vez em quando. Faz café rapidinho pra ele. Só um pouquinho. E aí eu tô testando as mais medidas. Na verdade, já deu a medida, né? Duas pazinhas de leite, né? Que é duas... Duas pazinhas de café. Com 150ml de água. Dá essa xícara aqui pra ele certinha. E eu vou tomar meu chá. Os meninos já saíram. Já daqui a pouco eu saio aqui e guardo essa louça. Eu vou tomar meu chá. Eu vou tomar meu chá. Eu vou tomar meu chá. Vamos comer. Tudo? Hum? É? Hum? Sãolama? São ele? Eles não. 這是 greatness. Mas tá só lindo. Tem uma para a raiva. Tem um, uma, duas, três, quatro, tio, seis, Sete. Sete é da hora de cá. Quer achar? Quer achar? Quer achar? Mãe, eu tô fazendo. Eu pedi. O Davi e o Fernando, eles já comeram. Por isso que a gente não colocou lugar na mesa aqui pra eles, tá? Mas, né? Tá vendo a gente comer, quer comer também. Mas eles já tomaram café, já. Juventude drogada pra quê? Ai, meu Deus, o que eu faço? Toda vez que ele vai fazer qualquer coisa, ele faz isso. Essa gente já sofre demais. Eu vou tratar de esconder. Mas eu preciso de um pouquinho de paz. Mas ele é cantor. Eu preciso ouvir tanto mais. Como é que é, mano? Aí eu vou procurar pra ele seguir. E aí, você vai arrumar aqui? Vai arrumar a cama? Vou deparar o nosso pão. Vai? Isso aí, mano. Vai? Vai arrumar a cama? Não tá te vendo por causa da luz. E aí, vai arrumar a cama? Falou que ia arrumar a cama. Arruma o quarto, hein? Vai, vai, né? O quarto ele tá arrumando. O que eu sou? 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 Não. 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 É, agora você vai arrumar o Edredon. É, agora você vai arrumar o Edredon. É, Edredon. Você vai lá que eu tenho que ir. Aí, certo aí, família. Eu preciso comprar umas coisas. Vai arrumar o babu e aí, certo na situação. Vou lá com nós, ó. Você vai comigo? Não, você vai arrumar de negócio. Vamos lá arrumar de negócio lá. Vou mostrar pra você como que nós fazemos lá quebrada lá. A gente comprou, ó, isso aqui, ó. Ó, bonitinho, né? Oi. Nós compramos isso aqui, bem bonitinho. Só que, ó, colocamos com a peça que vem dele, ó. Só que ele fica, ó. Qualquer coisinha ele vai cair. Tá chucho, tá chucho. É. Ó, como que ele é. Mas isso aqui, ó quanto que foi? Foi, opa, foi quatro reais. Só qualquer coisinha, ó, ele cai. Aí eu falei pro Marcos, eu acho que precisava colocar isso aqui. Tipo, furar a parede e colocar a bucha, sabe? E parafusar. Eu acho que tinha que ser assim, mas não sei se ele vai fazer. E olha esse chaveiro que eu comprei. Coisa linda, né? Me apaixonei por ele. Que frio, Jeová. Virou até a água. Frio. O que que tá acontecendo aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei uma calça jeans, né? O Marcos tava falando aqui que ela tava mais larga em mim. Realmente, ela tava mais larga. Eu engordei, graças a Deus, né? Esse tempo de quarentena, pelo menos, eu tô comendo muito. Então, eu engolei bastante. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Vou mostrar rapidamente, né? Porque o baú tá lotado de roupa. Tá tudo aqui. Tem roupa, tem cobertor, tem edadão, tem nem sol. Tá tudo aqui no baú. Vou deixar aberto aqui que o Marcos falou que ia pegar alguma coisa. Ele vai ficar fazendo as coisas aqui, né, amor? Eu ia vestir aquela na minha calça, mas ela tá com o furinho. Eu não vejo. Filma ali na TV ali, rapidinho, pra eu mostrar o negócio. O que? O que é programa da sua época? É mesmo, quando eu era pequeno assistia a música. Tá no programa. O que que tem? Isso aí é o quê? É dinheiro. Você sabe que eu descobri ontem? Que esse cara aqui, acho que é o Major Nelson, é o mesmo cara da novela Dallas. Você já viu falar da novela Dallas? Não, amor. Eu sou adolescente, né? Adolescente. Você é mais velha do que eu, tira. Ah, tá. Então, esse cara aí do seriado de Neil Jail, mano. Eu descobri ontem que ele é... Aquele parece ser maior gente boa, né? Acho que ele ganha ele bem mais, né? Aquele parece... Não, ele tá vivo ainda, mas tá coroa, não. Ele... Todo mundo gostava porque ele é maior gente boa, né? No seriado e tal. Aí eu descobri que ele fez o JR da novela, que é um cara desprezível, velho. Você lembra o... Eu não era noveleira. Será que ele programa é... Trato Feito? Sei. Lembra que foi uma senhora vender um chapéu? Ó, o chapéu do JR, da novela Dallas e tal. Que os caras contam toda a história e tal, né? Acho que lembra. Então, era dele. É dele esse cara aí? Ele compara que ele sempre usa o chapéu. Ah, sim. Não, porque isso aí vive de reprise, né? Eu lembro que quando era... Quando era criança, a minha mãe assistia isso daí direto. Eu assisti sem adolescência. Mano, eu assisti... Acho que era na Band, né? Assisti Chips, de Neil Jail, é... A Feiticeira. Eu assisti a Hercule. Hercule, eu gostei. Eu gostei dos três, mas que eu não assistia. Aí, uns tempos depois de seriado aí, começou a assistir Hercule. A Xena, a Príncia da Guerra, né? A Xena eu assistia também. A Xena... Aí depois foi pra Jaspion... Não, isso aí eu já não assisti. Girar, era... Essa Jatinha, eu nunca gostei. Como que é aquele lá que você colocou pros meninos assistir? Power Ranger? Não, o Power Ranger eu assistia, eu gostava. Cavalho Zodíaco? É, isso aí, nossa. O bagulho chato. Cavalho Zodíaco, esse desenho de 88, velho. Cavalho Zodíaco usou isso aí? Não, Cavalho Zodíaco é de 88, é desenho de 88, eu tava vendo. Aí é do meu... Aí no Netflix não apareceu, né? Referência, né? Só porque... Aí eu fui pesquisar e tal... Quando eu nasci o desenho nasceu, acho que é por isso que eu não gosto. Mano, mas é de 88, 98, 2008. Mano, tem 32 anos o desenho e continua com o processo. Nossa, você não sabe a ideia da sua mulher, não? Eu sou de 88, você não sabe a ideia da sua mulher. Só que você era a mãe velha. Então, tem pão pra caramba aqui, a gente compra bastante pão, porque aí os meninos comem, né, à noite também e tal. Eu fui pegar essa calça aqui, procrastinar. Eu preciso parar com isso, quer, né? Ficar deixando as coisas pra depois. Eu tô com essa calça minha, eu amo ela, mas olha o furinho que ela tá aqui, no bumbum. E aí eu visto ela, quando eu lembro, ela falou, meu Deus do céu, eu não sei o que que foi isso. Gente, eu não fumo não, mas não parece uma queimadura de cigarro. Eu não sei o que foi isso, eu amo essa calça, eu gosto dessas calças largas, assim, soltas, Você é maloqueira. Mas eu sempre esqueço de costurar, e eu ia vestir agora de novo, porque eu vou ali no mercado, né? É que agora você não veste mais, mas quando a gente... Não, eu viste, é que eu... Ah, é. Você usava minhas bermudas... Eu vim de casa estoura. É, não. Não, mas quando eu era novinha, eu usava mesmo. Eu usava calça largona do meu pai, bermuda, só, assim, as calças, tipo, blusinhas que eu usava, como eu era bem magrela, né? Então, blusinha, eu gostava de abusar um pouquinho pra mostrar, né? A cintura fina, barriga sequinha, mas... Ainda dava gingando, ainda... Mentira. Dava. Mentira. Só que calça, short, era tudo masculina mesmo, tudo maloqueira mesmo. Não, tá na vida, né? Que eu tô ligado. Mentira. Isso, tá exagerando, velho. Filma aí pra todo mundo ver com o cara. Filma aí pra você. Idiota. Falhaço. Então é isso. Eu vou ali, vou mostrar alguma coisa pra vocês. Vou pôr minha máscara, porque eu já ia esquecendo. Pôr minha máscara, colocar o... Colocar não, levar o álcool gel. Eu tô com umas três, quatro máscaras aqui, mas eu acabo sempre usando a mesma. Aqui, ó, continua do mesmo jeito. Eu não acabei ainda. Eu não acabei, gente. O rolo, leva o seu cartão. Cadê? Paguei, ó, 12 reais nesse coisinho de álcool. Um terço. Só pra mim dá. A gente quase não sai, né? O máximo do sai, sempre anda assim com o álcool, né? Ó, tem um terço de álcool aqui, mas tá bom. E aí, eu passo o álcool o tempo todo, né? Se encostei em algum lugar... Ai, deixa eu arrumar essa calça. Eu engordei, né? E aí, graças a Deus que eu engordei. Então, eu engordei, agora as calças estão começando a apertar, né? É, aí... Ai, eu não sei se eu prendo o cabelo ou o cabelo, não. Aí a gente sai com o álcool, né? E toda hora fica aplicando na mão. Tipo, se encostou, por exemplo, a gente passa ali pelo portão da bolsa. Portaria do... A portaria é o que eu compro hoje. Um pra mim, um pra cada um dos meninos. Então, a gente sai ali pela portaria e aí acaba tendo que pôr a mão no portão, né? Os porteiros, eles apertam, né? Pra abrir, mas de qualquer maneira eu tenho que puxar o portão, né? Então, como muita gente passa, né? Do condomínio, aí a gente sempre sai com o álcool pra qualquer coisa tá... Encostou no lugar, passa o álcool, né? Pra não trazer nada pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês as minhas comprinhas dessa semana. Assim, eu gosto muito de tempero, né? Eu tenho aqui oito potinhos assim, ó. Com temperos. Temperos, né? Mas eu comprei mais esses dias. Então, só não tem onde colocar agora, né? Fui lá na lojinha de R$1,00 que eu já comprei, que eu já mostrei pra vocês, ó. Na onde eu comprei esses potinhos. Só que não tinha os potinhos que eu queria. Então, não tem onde colocar os temperos que eu comprei, os últimos. Esse aqui, ó. É bacon desidratado. É Edu Guedes, que uma amiga minha me falou muito bem dele. Mineiro. Esse aqui é tempero gaúcho. E esse aqui, ele falou que é bacon rosado. Na verdade, pelo que eu entendi, é o mesmo desse bacon aqui, ó. Só que ele tem... Pelo que eu entendi, ele ainda tem um pouco de sal. Então, é mais essa a diferença. Especial de feijão. Outro especial de feijão. Comprei também... Só que esse aqui, eu já comprei aqui na feira, né? Que eu amei. Esse aqui, eu comprei uma vez e amei. Então, dessa vez, eu comprei mais. Comprei R$5,00, ó. Veio até aqui bastante. É pra feijão também. E aqui, eu comprei um cacau em pó. Não sei pra quê. Pra fazer, talvez, uma receita ou tal. Então, tá aqui. Muito tempero. Muita coisa. Que eu não tenho onde colocar agora. Eu quero comprar potinhos iguais. É esse, né? Eu achei em um lugar só, mas era branco. Dessa vez, eu queria comprar preto. Só que era R$7,00. E lá na lojinha de R$1,00 que eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, era R$4,00 e alguma coisa. Eu tô conversando e não tô saindo. Vou comprar ração. Comprar ração. O que vocês estão fazendo? Eu podia ir fazer. Não. Pode ficar. Não, tá gravando, não. Pronto, já gravei todo mundo. Tá, mãe. Vamos vocês, já volto. Eu já tô chegando. Tava conversando ali com a vizinha, porque esses dias começou a aparecer um cachorro aqui, que não é do condomínio. Eu acho que o cachorro pegou a Maia, né? Porque os meus anjos, simplesmente, eles abriram a porta, colocaram o cachorro pra dentro. Eu e o Marcos, a gente tinha que comprar um negócio. E a gente voltou. O cachorro tava dentro de casa, fechado com a Maia. Aí eu ainda perguntei pros meninos. Falei, o que o cachorro fez com a Maia? Os meninos, ah, ele grudou na marca e pronto. E aí eu tava conversando com as vizinhas ali, né? Falei, meus meninos, eu não abenço. Vamos ver onde comprar ração, vou mostrar alguma coisa pra vocês. Pega pra mim. 15 de Maia pra gato e 10 de Maia pra filhote pra cachorro? Um pouquinho da Maia pra casa. Tem aquela coloridinha lá? Acho que é meio que... Isso, por favor. É filhote, né? Chamei o Marcos pra ir ali, me buscar aqui na portaria. Me buscar na portaria. Porque eu saí pra comprar ração, voltei com mais de uma sacola e ainda com o varal novo. Ela sai pra comprar uma coisa e entra no prédio? Duvido que eu sou a única mulher no Uber. Ah, eu comprei coisas que precisava. A loja de R$1,00 foi R$110,00, eu acho, R$101,00. Não, não foi. É porque o salvaral foi R$82,00, né? Foi R$101,00, R$110,00, alguma coisa assim. E aí a ração, R$25,00. E passei na farmácia também. Não tinha que comprar soro fisiológico e água oxigenada, não era? Então, isso aí. Três coisas que precisavam. Três coisas que precisavam. Porque acho que eles conseguem jogar ela tá sem a rede, não consegue? Por que ela é só acertar o... É só colocar o número de segredos. Igual, né? Eu lembro da minha família jogando o truco. Hum, você já tá quebrado. Xiii! Não precisa de sumar. Mais uma foi enganada! Ai, eu comprei uma água de três e a cabeça de uma casa, de uma casa, de uma casa, de uma casa, de uma casa. Três pessoas enganadas! Quê? Água com gás? Não, porque a pedra tá fechada. Não, mas... Ah, só os fogos. Mas não tem espaço lá. Não precisa agora, não. Hoje não tem... Olha! Me escova, amor. Mas não... Ai, meu Deus. Cara, você sabe que é água com gás. Você viu que tá colegiando uma água. Não, mas eu não tava. Mas eu ouvi devagar. Ué, mas tava sacosa colegiando. Ainda não é... Foi pra mão do Davi. Minha mãe. Não lavei a garrafa, tá, gente? Mas eu passei álcool gel. Tem que explicar, porque senão eu tô ficando... Ai, mas eu não sei o que que eu tô da rua. Pera aí. Tá com álcool gel e tudo. Ó. Quando a gente não pode lavar com água e sabão, é álcool gel. É, ó. Já, já. Tem álcool líquido aqui, ó. Pra borrifar nas coisas. Pra... Pra ir desinventando tudo. Lavar não rola. Ficar lavando toda hora, né? Ó lá. Esse aqui não é o bagulho certo. Ó. Mentira. Isso aí é da nossa época, Davi. Não é da de vocês. Eu não sei. Eu não sei. É não possível. Sai, Davi! Deixa eu botar, assim, ó. Não coubeu, né? Mas eu tenho que botar água. Não dava. Pode levar isso, que eu não faço. Hã? Pode levar isso, que eu não faço. É aqui. Ó, gente. Ai, que meu Deus do céu. Como que eu gosto de ter bichinho em casa, que o bichinho pega a alheia? Ele pega a alheia, a bichinha e... Foi teu filho. Não foi bichinho, não. Foi esse aqui, ó. Vai lá limpar lá. Quem foi que mexeu com a terra lá? Vai lá. Quem mexeu com a terra? Foi ele, não foi os gatos, não. É pra fazer minhas... Diquinhas de internet. Tá. Tá aqui, ó, na caixa. Ó, eu vou lavar todas as toalhas. Ó. Tá? Não sei se tem nenhuma guardada. Não. Eu acho que vai secar. Tá um solzinho bom. Acho que até a noite seca. Você vai ver. Tanto que depois que acabar o meu shampoo de hibisco, eu vou colocar ele no shampoo. É que eu, como eu tô fazendo um vídeo do hibisco, eu preciso acabar com o hibisco pra ver o resultado dele primeiro, né? Eu vou colocar todas as toalhas aqui pra lavar. Como a gente tá com o varalho e tal, um sol bom, eu acho que vai secar rapidinho, né? Então como é que eu faço? Eu uso esse meu sabão. Tem receita aqui no canal. Aí eu ralo o sabão aqui direto na máquina e não tem sabão melhor, tá? Pra mim é uma ótima economia. Eu gosto muito desse sabão que eu faço. E esse último aqui que eu fiz, que eu fiz ele com vinagre. Vinagre ele ficou bem sequinho. Sério, eu adorei. A receita tá aqui no canal. Dessa sorte, eu vou colocar pra lavar no extra rápido mesmo. Só pra lavar rapidinho mesmo. Ó, rapidinho. Ele rala porque ele tá bem sequinho. Ó. Rapidinho. Aí eu vou pôr aqui pra lavar no rápido mesmo. A roupa ali, a roupa não, as toalhas, né, estão ali pra lavar. Como já passou de meio dia, eu vou cuidar agora da comida. E terminar, né, essa loucinha que ficou. Ficou aqui como eu mostrei pra vocês. Quase nada de louça, né, mas ficou umas três formas. Três não, uma, duas. Duas formas e uma forma de pizza. E duas panelas, né? Uma panela que eu fiz arroz ontem e outra que o Marcos fritou salsicha pra ele comer. Então, eu vou cuidar disso. Tá vendo, ó. Preciso comprar um frasco pra colocar chá. Quando tiver pronto. Fala de novo chá. Uma garrafinha pra colocar chá. Fala de novo chá. Chá. Porque não é bonito. Deixar. Não é bonito deixar. Não quer? Deixar panela na geladeira. Sim. Tá vendo? Aí depois o Marcos não quer que eu vou nessa roginha e gasto, mas tem coisa que eu tenho que comprar. Deixa eu acabar. Você não arrumou o tamanho ainda? O que você fez aqui com o negócio? Esse aqui não é meu. É da minha tia. Eu não sei o melhor aparelho pra vocês. Só que como eu ainda não pude ir pra devolver e ela também não tem como vir aqui, aí eu tô usando. Eu preciso muito do avental. Eu quero muito avental. Eu adorei avental. Porque aí a gente não fica se molhando na hora que tá fazendo as coisas. Mas esse aqui não é meu. Eu estou usando ele emprestado ainda. Então deixa eu contar pra vocês a história do avental, porque ele tá comigo. A minha tia, ela trabalha com o técnico. E ela tá sempre precisando de funcionários, né? De funcionários pra ajudar ela a fazer uma coisa ou outra. Teve um tempo desse que ela tava precisando de um churrasqueiro. E aí, meu marido não sabe cozinhar. Ela chamou meu marido. Ela chamou meu marido. Pisa. Oi? Pisa, hein? Pisa. Eu te amo. Tá bom. Bom, ela chamou meu marido. Meu marido não sabia fazer churrasco. Vou fazer uma ressalva, hein? Ela fala que eu não sei cozinhar. Mas eu fervo uma água que é uma beleza. Bom, aí ele não tinha segurança pra fazer churrasco, né? Aí eu falei pra ela, Bom, tia, eu acho, eu me garanto, eu acho que eu consigo fazer, né? Era numa festa. Aí ela ficou meio assim, né? Porque geralmente churrasqueira é homem, né? Ela ficou até meio assim pra gente. Eu sei cozinhar, eu acho que eu vou conseguir. Eu fui. Fui, né? E me arrisquei, assim. Foi a primeira vez que eu fiz churrasco, tipo, pra alguém, né? Numa churrasqueira, assim. Já tinha feito churrasco em casa pra gente. Mas dessa vez eu fiz pra outras pessoas, né? Pra receber também. Deu tudo certo, graças a Deus. Até quando eu cheguei, né? Aí minha tia tinha me emprestado, né? Esse avental aqui. E uma aluna que também tá aqui até hoje. Eu fui, né? Fiz o churrasco e tal. Até o pessoal lá da dona, da festa, né? As pessoas quando chegaram ficavam perguntando. Mas não era um homem, um churrasqueiro? O que aconteceu? Não sei o quê. Ah, tudo bem, né? Todo mundo até foi simpático, né? Deu tudo certo. Só que teve uma moça só no dia da festa. Que toda hora ela reclamava do frango. Ela falava que o frango tava cru. E por mais que eu assasse aquelas... Coisinha de frango, né? Asinha de frango. Asinha ou coxinha de frango. Tava sempre cru pra ela. Ela sempre falava. Ah, tá cru. Asse um pouco mais, não sei o quê. E aí foi isso, né? Meu primeiro dia de churrasqueira profissional. E aí logo em seguida a gente começou a se ajeitar pra vir pra cá, né? Pra se mudar pra cá. E eu... Nessa loucura, nessa correria... Ficou assim, eu morava quase um lado da minha tia, né? Nessa loucura eu nunca... Eu sempre falava. Tia, eu tenho que levar, né? Tia, ela vem tal e sua luva. E sempre esquecia, sempre esquecia. Tava lá e minha tia não me lembrava e eu não lembrava de levar. Até que a gente acabou se mudando. Veio pra cá. Veio pra cá. E esses dias eu vi aí, né? Como essa pia aqui, a torneira dela é alta. Eu falei, quer saber? Eu preciso muito... De um aventar. Mas eu lembrei desde a minha tia. Eu falei, ah, eu vou usar. Até eu compro outro, eu vou usar. Porque assim, já era pra ter levado? Já era pra ter levado. Já tá... De três a quatro meses, eu acho, comigo esse aventar. Só que eu não tô indo pra lá, pra onde eu morava, né? Eu tô sem carro ainda. O nosso carro ainda tá lá, né? Do concerto. Então, não tem muito o que fazer. Não tem como eu ir levar. Não é, eu tô usando, né? Mas é dela, não é meu. Deixa eu falar pra vocês que eu comprei esses tempos. Esse socador aqui de plástico aqui. Esse socador de alho, né? Eu tinha mostrado pra vocês em outros vídeos que eu tinha comprado de madeirinha, né? E eu gostei bastante dele, só que ele era bem pequenininho. Tipo, eu fazia dois, três dentes diários. Eu fazia dois, três dentes diários e já era espaço, né? Então, eu queria um maior. Eu queria de madeira. Aquela sensação, né? De que na madeira vai ficar mais saboroso. Não sei. Só que de madeira desse tamanho... Eu não lembro se era 15 ou 25 reais. Era bem caro. E aí, né? Naquela danzinha. Então, eu comprei esse aqui de plástico. Usei agora essa coxinha. Eu comprei bem contrariada, né? Achando que não ia ser bom. Mas eu gostei, viu? Desse aqui. Ele tem uns risquinhos aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. No fundo, ele tem uns risquinhos que ajudam a bater melhor aqui, né? O alho. Então, assim, tem uma cabeça de alho aqui. Só que, claro, né? Vai vazando. Então, eu mesmo fiz um macacazinho aqui, né? Pra quando eu for bater, não ficar voando o alho, né? No começo, enquanto ele ainda tá grandinho. Mas eu gostei desse aqui, tá? Acho que eu paguei seis e pouco. Sete e pouco, não sei. Olha que bonito que tá aqui no temperinho, ó. Olha que bonito. Coloquei aqui, além do alho, eu coloquei aqui sal, coloquei um pouquinho de coentro, salsinha e cebolinha. E tempera do Guedes. Aí tá bem bonitinho. Eu vou usar esse tempero aqui pro feijão, pro arroz e pra linguiça. Só que no feijão, eu vou usar um outro tempero também que eu tenho aqui. Mas eu vou usar esse mesmo temperinho aqui. Eu acho que dá. Eu acho que eu vou colocar bastante, né? Eu acho que dá. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco minha comida, que eu tô fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô fazendo um arrozinho aqui, olha. Feijão, tô esperando sair a pressão. E aqui, eu vou fritar aqui. Eu cozinhei a minha linguiça. É, linguiça calabresa normal. Aquelas de... Essa daqui, eu acho que é a Aurora. É, é a Aurora. E... Coloquei um óleo. Cozinhei, né? Cortei elas. Coloquei óleo. Vou fritar aqui agora com o meu temperinho. E eu acho que depois, talvez, eu coloque um pouquinho de molho aqui. Não sei, tá? Eu comprei recentemente esse plástico aqui pra pôr na nossa mesa. Deixa eu mostrar pra vocês minha mesa. Pra pôr... Pra conservar ela, né? Pra conservar a mesa e conservar também as toalhas, né? Limpas. Quando eu coloco. Porque elas tão... Suja muito, gente. Cada que tem criança, igual a minha, suja demais. Então, pra... Colomizar nas lavagens, eu comprei o plástico, né? É... Cada metro desse plástico, eu paguei... Oito, 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 alguma coisa. Eu sei que deu dezesseis reais, eu comprei dois metros, né? Minha mesa, ela é de seis lugares. Então, eu comprei dois metros desse plástico transparente. Eu não quis comprar... Dele decorado e tal, porque fica muito, sei lá, marcante, talvez. E até porque, de vez em quando, eu queria colocar só na mesa, sem toalha mesmo. Cadê o outro canal? Você não me levou? Eu vou levar. Trabalho mercado, trabalho freezer? Malandro! Não, mentira, é lá. O Davi, ele já perdeu aqui. Aqui no condomínio, né, a gente vai fazer três meses que a gente ainda tá aqui. Ainda vai fazer três meses que nós estamos aqui. O Davi já conseguiu perder três chinelos. Três chinelos. Ele simplesmente tira e sai pra correr por aí. Esse plástico, ele tem vários benefícios. Conserva a mesa, conserva a toalha. É fácil, né? É só botar um paninho aqui, já limpa. Só que a parte negativa é moldar ele direitinho aqui na mesa. Fica meio tenso aqui, ó. Deixa eu fazer a banana aqui. Eu gosto de comer com banana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o feijão prontinho. Bem temperadinho. Usei os meus dois tipos de tempero de feijão que eu tenho aqui, que eu comprei um na feira e um numa loja, né, de temperos naturais. Então, os dois ficaram bem saborosinhos. E, né, o alho, coentro, cebolinha. Bom, gente, aqui tá o nosso almoço de hoje. A gente vai parar agora pra comer. Fiz um suco daquele, da midi lá. Não lembro agora, acho que é baunilha. Que ele parece com o yakut. Fiz ele, bem tiradinho, ele é gostoso. Arroz, feijão, linguiça. E é isso aí, a gente vai comer agora. Salada eu não fiz, você vai fazer. Ele tá fazendo salada. Isso é o que fiz, pessoal. Ele tá fazendo salada. O negócio aqui é doido. É ele aí. Ó, ficou bonito, ó. Aquela salada, como eu falo mesmo, salada primavera, né, que é todo... Não sei, não. Dos esquemas empanados aí, ó. É isso aí, se for deixar pra mim fazer salada ainda... Ó, pô, aqui não, né, meu amor. Se for deixar pra mim fazer salada ainda, fica difícil. Vou tirar esse lençol aqui, porque ele escorrega muito, ele tá meio laceado no elástico, né. E aí ele tá escorregando. Ai, gente, pensa num colchão pesado. Esse colchão aqui, ele é pesado e ele é bem alto também. Tá muito soltinho. Amor, eu vou dizer como? Sete milhões de quilos? Sete mil? Sete milhões, hein, já pensou? Arrumo de trabalho, Ica. Mas sete milhões de quilos... Eu não acredito que meu lençol tá furado. Sem somar. Vamos lá. Pronto, esse tá justinho. Tá, Maia, daqui também, Maia. Ó, gente. Vai, Fih, vai, Fih, ligada. É, tá, tá. Uma dúvida. Geralmente, eu não coloco o coverstool, tá, durante o dia, na cama. Mas, tô com preguiça de guardar tudo, então vou colocar assim mesmo agora. Já vou deixar pronta pra dormir. Tá cedo ainda, deve ser umas quatro, cinco horas agora da tarde. Mas eu quero deixar... Ficar uma arrumada. Pronto, noite. Eu coloco... Eu aprendi recentemente, né, eu não sabia. Que a gente tem que colocar um... Acho que é... Como é meu nome? Tipo, edredom, sabe? Um só pra ficar durante o dia, pra não sujar o lençol. E, ultimamente, eu tô fazendo isso. Mas, aí, tem que guardar tudo. Aí, eu tenho que ficar levantando, né, o baú e tal. Às vezes, é meio chato, cansativo. Então, hoje vai ficar assim mesmo, tá, tá tudo bem. Tudo ótimo. E, antes que alguém fale, Nossa, quatro horas da tarde arrumar a cama. Vocês viram, né? Às vezes, é uma correria. Aí, o meu pai falou que ia arrumar, acabou que não arrumou. Mas, tá bom. Esses cobertor, edredons aqui, que estão aqui, Eu lavei tudo esses dias, né? Mas, aí, eu deixei lá na sala. Tava tudo lá na sala. Mas, ainda tem alguns lá na sala. Eu dobrei, deixei lá no puff, Que era pra guardar aqui. Mas, aí, você vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Gente, É... Tô louro de ser perfeita, tá? E, sendo sincera com vocês, Eu enrolo bastante, às vezes. Por exemplo, agora. Minha vontade de deitar e cochilar. Mas, Tem muita coisa pra fazer, né? Vocês sabem dobrar lençol? Com elástico? Eu não sei. Vai amar. Lindo da minha vida. Vou guardar as coisas aqui. Aqui, Eu separei nessa sacola Várias peças de roupa dos meninos, Minha, do Marcos, Pra eu costurar. Pra eu costurar. Eita! Os dois. Deixa eu falar com vocês aí. Essa aqui é a caixa do meu tripé novo, Que é onde vocês estão. Eu comprei o tripé igualzinho ao meu antigo. Igualzinho. Mas, Esse meu, Esse meu, Ele quebrou a pecinha daqui, Que é onde enrosca Pra ficar preso No negócio do celular Ou da câmera. Então, Ele quebrou. E aí, Eu não sabia o que fazer, né? Porque é um tripé, gente. É muito caro, né? Então, Esse aqui, Eu paguei pelo OLX Na época, 30 reais. Há uns 4 anos atrás. Há uns 4 anos atrás, Eu comprei esse E eu gostava muito dele. Sempre amei esse tripé. Então, Quando eu fui comprar, Falei, Deixa eu ver se eu não encontro o outro, né? Encontrei 3 Em todos os sites de alunos. Encontrei 3 Igual ao meu. E um foi o que eu comprei, né? Que eu consegui comprar. Os outros eu não consegui. É, Paguei 90 reais nesse. Mas eu sou apaixonada por ele. E esse tá mais novinho Que o meu, né? É o mesmo material, É o mesmo modelo, A mesma marca, Só que esse Tá bem mais novinho Do que o meu, né? O meu já tava bem velhinho, Tava bem gasto. Mas eu era muito apaixonada por ele. Ele quebrou, Ele quebrou, mas Ai Mas eu queria o T-Qual E eu encontrei. É, Eu só vou aqui organizar aqui o quarto E vou parar aqui também um pouco no computador Pra editar esse vídeo pra vocês Senão amanhã vocês não vão ter vídeo, né? Hoje é Acho que terça-feira, Então amanhã Quarta-feira o vídeo já vai pra vocês. Vai quase em tempo real, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso de vez em quando pra vocês Talvez eu grava ainda a rotina da noite pra vocês, vamos ver É, o que que eu consigo gravar ainda pra vocês Porque hoje eu acho que eu vou A gente vai parar um pouquinho pra brincar ali com os meninos Talvez eu vou fazer uma sopa e não sei Vou pensar Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar o vídeo pra mim Se inscrever no canal se não for inscrito E até os próximos vídeos Vou continuar aqui um pouquinho no quarto aqui Cuidando um pouquinho do quarto, finalizando pra vocês Já tá tarde, como vocês viram Já é Cinco e pouco Cinco e Cinco horas Cinco e cinco Vou só finalizar mesmo o quarto Então um beijo e até os próximos vídeos